Sabe os moleque que é zique, é aqueles do kit, do kit, do kit É o Dedê e o Ale, e o DJ é RD É quinta-feira, nóis tem baile, nóis a traca no Mó Chave Os kits é lançamento, é que os mena é novidade Sexta-feira sem massagem, aí Ale traz os meus trajes Calma minha mano 2D, que é kit, nóis tem de balde Ela joga, ela se emociona e o bagaco, cheia de lacoste A okra, nóis tem de monte, meu guarda-roupa tá forte Mas eu sofri nessa vida, hoje eu vá no SP Eu faço show pra caralho, quem tá é o mano 2D ITX6 eu passei, ela pousada eu nem olhei É que eu já passei por lá, no mesmo lugar que ela se encontra Eu já me encontrei na deprê, jamais estarei E daqui em diante, vida de gay ITX6 eu passei, ela pousada eu nem olhei Eu já passei por lá, no mesmo lugar que ela se encontra Eu já me encontrei na deprê, jamais estarei E daqui em diante, vida de gay E daqui em diante, Ale vida de gay E daqui em diante, é bebê e o Ale E quinta-feira nóis tem baile, nóis na traca numa chave Os kit é lançamento, é que os menor é novidade Sexta-feira sem massagem, aí dois tem pra relar meus trajes Calma, meu mano, o Ale, que é kit, nóis trem de baude Ela joga, ela se emociona e o barraco, cheia de laconte Alô, Clé, nóis trem de morte, meu guarda-roupa tá forte Mas eu sofri nessa vida, hoje eu vá ao SP Eu faço show pra caralho, quem tá é o mano 1D ITX6 eu passei, ela pousada eu nem olhei Que eu já passei por lá, no mesmo lugar que ela se encontra Eu já me encontrei na deprê, jamais estarei E daqui em diante, vida de gay ITX6 eu passei, ela pousada eu nem olhei É que eu já passei por lá, no mesmo lugar que ela se encontra Eu já me encontrei na deprê, jamais estarei E daqui em diante, vida de gay E daqui em diante, vida de gay E daqui em diante, RD, vida de gay Tá estralando nos ver aqui nas vielas É o funk da quebrada, a rua é na favela Vai E aí E aí E aí Tchau!